Olá, queridos, canal Apocalipse e Final dos Tempos, 1º de março de 2021. Amados, eu vou apresentar cinco experiências, cada uma melhor do que a outra, para nos edificar mais ainda. Antes, vamos pedir o like, missionário? Ajude esse vídeo a alcançar uma noiva e deixá-la feliz, com esperança, com alegria, aguardando da melhor forma possível. Ok, amados? Esse aqui é um relato de duas irmãs, relacionado àquele sonho da Rainha Esther, que uma irmã teve e o marido dela que gravou. Então, foram duas irmãs que tiveram experiência, uma foi Vânia Dejipa e o outro foi irmã Daniele Frota. Então, vamos ver aqui as experiências que elas tiveram. Hoje de manhã, acordei com uma sensação de alegria, que sinto quando, ao fim de um dia de trabalho, volto para casa. Abri minha Bíblia exatamente na passagem que Esther se preparou um ano para estar com a Sueiro. E agora vejo esse vídeo. Três coisas interessantes aí, né, queridos? Ela acordar com alegria, e aí quando ela vai ter o momento de leitura bíblica dela, cai exatamente em Esther, né, no momento em que ela está se preparando para se apresentar ao rei a Sueiro, e depois ela vê o vídeo. Muito interessante. Nós e nossas experiências. E a outra experiência da irmã Daniele Frota, que diz assim, Dia 11 de fevereiro foi meu aniversário, feliz aniversário atrasado, irmã Daniele. E pedi a Deus um presente do céu na noite do dia 10, antes de dormir. Ao amanhecer, acordei com ele me chamando de Rainha Esther. Fiquei muito feliz o dia todo. Ah, imagina, irmã, pensando como sou tão pecadora e Jesus é tão carinhoso comigo. Ele realmente é muito surpreendente. Eu imagino o quanto foi especial ser chamada assim, de Rainha Esther. E a Rainha, ela tem uma ligação com a imagem da noiva, assim como o rei a Sueiro tem uma ligação com a imagem do noivo Jesus. E o casamento, essa aliança eterna que está para acontecer em nome do Senhor Jesus. Ok, amados, esse sonho agora é do irmão Robson Ferreira, que está sempre tendo e sempre compartilhando. Muito obrigada, irmão. E ele diz assim, Hoje, 27 de fevereiro, oba, com data. Sonhei que via a sala da minha casa sem os móveis e cheio de caixas no chão. E eu dizia para alguém, vamos logo, bota uma placa de aluguel ou de vende-se. Entendi que tínhamos que partir urgente. É a nossa mudança, queridos. A gente vê que os sonhos têm tudo a ver com isso, com mudança, com noiva, com grávida. Também sonhos com a grande tribulação. São os sonhos que Deus tem dado ultimamente. E fora os que os irmãos estão tendo do céu. Maranata. Esse aqui é o sonho do irmão, um servo de Cristo Jesus. E ele fala assim, Hoje, dia 27 de fevereiro, eu sonhei que estava esperando o ônibus para ir embora. No sonho, eu tinha três malas e estava sozinho no ponto de ônibus. E logo após alguns minutos, o ônibus deu partida e embarquei nele. Ou seja, a volta do Senhor Jesus está muito próxima e para isso temos que estar atento à voz do Espírito Santo, nos alertando. Maranata. Então, é mais um sonho, queridos, de ônibus partindo. Mais um meio de transporte sendo usado como uma referência para o arrebatamento. E o próximo sonho é da irmã Sheila Souza. E é muito interessante, queridos. Então, o sonho fala assim, Irmãos, no início de dezembro eu tive um sonho com uma mensagem de alerta. Sonhei que eu estava em ônibus e dentro do ônibus estava uma rádio ligada, tocando uma música. Então, de repente, a rádio saiu do ar, ficou chiando e então uma voz masculina começou a falar. Atenção eleitos, filhos de Abraão, estejam alertas. Não desanimem nem vacilem diante da guerra entre a luz e as trevas e contra a nova ordem mundial que mata milhões ao redor do mundo. Estejam firmes, pois o noivo está chegando. Depois disso, a rádio voltou ao normal e eu fiquei maravilhada com aquela mensagem. Porém, parecia que só eu tinha escutado aquilo, pois ninguém estava dando atenção. Eu tinha certeza que era uma mensagem de Deus. Porém, as pessoas ali ficavam conversando e rindo e não ouviram o que foi dito. Depois disso, eu desci do ônibus, pois estava indo até a casa da minha irmã. Porém, ao chegar no bairro dela, eu não pude passar, pois o exército estava na rua e estavam todas fechadas. As ruas estavam fechadas. Tinha muitos soldados e caminhões do exército. Eu fiquei ali sem saber o que fazer e o sonho acabou. Acredito, irmãos, que este sonho foi um alerta, pois o arrebatamento está mesmo muito próximo. Em breve, Yeshua irá nos buscar. Estejamos firmes aguardando o noivo. Muito significativo, irmãos. Inclusive, este aqui eu vou transformar naqueles vídeos que eu coloco as imagens, porque eu acho que certos sonhos eu preciso transformar daquela forma, para ajudar a mente a lembrar de determinadas coisas. Então, aqui, ela está ouvindo a rádio, a rádio sai do ar, e quando entra, de novo, é uma voz masculina dizendo Atenção, eleitos, filhos de Abraão, estejam alertas. Não desanimem nem vacilem. Se ele fala isso, é porque a gente está correndo o risco de desanimar e vacilar. Então, é para estimular a pessoa a permanecer. Diante da guerra entre a luz e as trevas, a guerra já está aí, e a matança já está aí também, né, irmãos? E aí, ela desce do ônibus, porque quando acontece tudo isso, ela está dentro do ônibus. Então, ela desce do ônibus, vai até a casa da irmã, e ela vê exército, ela vê soldados na rua. Eu creio que é possível que a gente ainda veja isso aqui. Ok, amados? O versículo que eu separei, para a gente finalizar o vídeo, e que tem a ver com o pré-tribulacionismo também, é esse Salmos 27, verso 5, que diz Esse é o Deus a quem amamos. Aquele que te guarda, que te protege, que tem um amor por mim e por você, que excede a todo entendimento. Maranata, o espírito e a noiva dizem Vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.